Alegre Barbosa! Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer ao Beto Richa, ao Fernanda, por estar aqui hoje. Com certeza isso mostra o apoio que eles têm pela região. Agradecer aos nossos prefeitos, parceiros, amigos, companheiros aí de luta. O meu presidente, Marcelo, Cezinha. Que com certeza fomos até um pouco questionados por que tanto viajar. Nós passamos boa parte desse começo de ano de Curitiba, andando, correndo. Porque esse recurso que hoje é vinculado para as estradas, nós temos que ir atrás, temos que batalhar, os secretários batalham, o governador batalha para conseguir que isso torne uma realidade para nós. Sabemos, temos parceiro com o Alexandre, emendas, o Bernardo Carles. Quero parabenizar o Benedito, que está aí. Também temos a participação do Pedro, com R$ 240 mil, para duas unidades sanitárias, para o município. Mais duas ambulâncias para a nossa cidade, uma do Alexandre, outra do Bernardo. Um carro da polícia civil, que vem para cá. Um carro da polícia militar. Mais nove policiais, contingente. Então, são várias atitudes aí que mostram a interesse pelo desenvolvimento da nossa região. Uma vez agradecer a presença de todos, são os nossos parceiros que estão lutando por toda a região, os prefeitos da Mocentro, todos presentes, mostrando realmente que juntos vamos muito longe, junto com a parceria do Estado. Muito obrigado, Beto, por todo esse apoio que faz por nós e as portas sempre estão abertas aqui para todo o governo do Estado da Mocentro. Obrigado, Beto.